Agora vamos falar do estado de saúde do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele passou por uma cirurgia na noite de sexta-feira e permanece internado agora para a recuperação em um hospital aqui em São Paulo. Alcolumbre foi diagnosticado com um abscesso intestinal na última semana depois de sentir dores abdominais. Inicialmente o senador foi levado a um hospital lá em Brasília e depois foi transferido aqui para São Paulo. Ele passou por uma cirurgia na sexta-feira e segundo a assessoria de imprensa, ele está fora de perigo, mas deve permanecer internado por mais alguns dias ainda para a observação.